Bom dia, já de volta com o nosso Plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. Olha só, gente, o Ministério Público vai acompanhar as investigações do caso da briga de 12 estudantes numa escola pública lá de Satuba. Nós mostramos esse caso ontem aqui no Plantão Alagoas, repercutimos de toda forma e o Evandro Amorim vai trazer agora os detalhes para a gente. Mas, Evandro, como é que vai ser, portanto, a participação do Ministério Público Estadual nesse caso? Ou como já está sendo, né? Não sei se já está acompanhando. Mais uma vez, boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Pois é, Lauro, a gente teve, como você disse aí, uma grande repercussão de tudo o que aconteceu lá, da parte do menino que apanhou, da parte do menino que apareceu, não tinha nada a ver com a história que estava sendo acusado e também do menino que espancou, do rapaz que espancou de 17 anos, que disse que estava arrependido. O pai também disse que aquela não seria a atitude do filho, que colocou ele, inclusive, de castigo. Pois bem, a promotoria entrou no caso e já divulgou o seu posicionamento. A respeito do vídeo que circula nas redes sociais, em que aparece o jovem agredindo outro, enquanto o terceiro filma, a escola estadual, Manuel Gentil, em Satuba, né? Isso tudo aconteceu lá na escola. O promotor de justiça da cidade, Lucas Sastida, informou que tão logo recebeu a gravação, requisitou à Polícia Civil a instauração de inquérito. De imediato, o delegado do município, o doutor Manuel Vanderlei, acatou o pedido formulado pelo Ministério Público e deu início às investigações. Segundo o promotor, a apuração do fato seguirá até que o inquérito seja relatado, Lauro. Isso tudo, o posicionamento do Ministério Público e as investigações. Lembrando que na próxima segunda-feira haverá uma reunião entre o garoto que teria agredido aí, que estava agredindo o colega, o que apanhou, o que estava presente e chegou e falou o que está acontecendo, os pais, professores e todo o corpo de assistência para esses adolescentes. Todos na faixa entre 15 e 17 anos. A gente volta ao estúdio com você, Lauro. Portanto, eis aí agora o Ministério Público Estadual acompanhando o caso, o caso que envolve adolescentes. Quero ver como é que vai ser a participação efetiva no Ministério Público se o caso envolve adolescentes. 12 horas e 56 minutos. Eu quero mandar um abraço aqui para o seu Manuel Messias, lá no Pontal da Barra, pai da Valdinete, vai fazer aniversário amanhã, já nos convidou a todos. Vamos levar uns 5 ônibus, cheio de gente aqui, para participar aí do seu aniversário, viu? Bacana. Como é, Débora? E hoje também é aniversário do nosso amigo Nando, é o Fernando, aniversariando hoje. Nando, grande abraço para você, parabéns, cara. Feliz aniversário. Agora é hora. Oi, Baby Luke! O que é? É porque eu vou comemorar com o Nando, viu? Já estou sabendo, eu já estou sabendo, eu já estou sabendo disso. Vai ser um estouro. Chegue, vamos vender barato agora? Antes de qualquer comemoração, vamos comemorar sexta-feira, hein? Primeira Feira Livre! Hoje é amanhã, último dia, pessoal, da Feira Livre. Então vamos aproveitar, né? Toalha de banho, pessoal. Esse preço só na Feira Livre, somente hoje e amanhã, R$ 5,99, viu? De novo o ano é só. R$ 5,99, várias cores, várias estampas. R$ 1,99. Barato demais, hein? É muito barato. E aqui, ó, o escorredor, ó, assinox, massa, arroz, macarrão, pessoal, hoje paga R$ 14,99. Só R$ 14,99, Anderson? Barato demais, hein, pessoal? Super escorredor inox, hein? Tudo em massa, arroz, macarrão, só R$ 14,99. R$ 14,99. Tá acabando, tá acabando. Tudo em só o casal, pessoal, gigante, também último dia, viu, pessoal? Hoje e amanhã, quem não comprou, pessoal, aproveita que só tem hoje e amanhã, sexta e sábado, hein? Olha aí, ó, R$ 7,99, hein? Só R$ 7,99. R$ 7,99 é baratinho, é baratinho. E o Paquero Martinazo, pessoal, de R$ 29,99, hoje paga R$ 14,99. R$ 14,99. R$ 20,99, ainda leva o potinho, hein? Exatamente, R$ 14,99, barato demais. É a primeira feira livre do Laraná, preciso em enxovar. Este lindo jogo de jarro, pessoal, segura aqui, Lauro. Hoje eu tô doido pra derrubar um conjunto desse jogo. Uma jarra, mais quatro copos, pessoal, apenas R$ 24,99. Eita, puta que é, menino? R$ 24,99. Só R$ 24,99. Espetacular, hein? É a primeira feira livre do Laraná, preciso em enxovar. Compartilto na cidade, então espero você lá. Sexta, hoje, sábado, último dia da feira livre, Lauro. Sucesso, hein? Corre, aproveita. Narciso, mais barato, impossível. Valeu, Lauro, bom prazer, Lauro. Valeu, boas vendas, boas vendas. Agora são 12 horas, mais 59 minutos. Nando, quando você chegar lá, lembre-se do tempo que você era criança, era um meninão, e assistia, sabe quem? Aquela... Aí você separa lá pra mim, por favor, viu? Já tem. Show! Ah, maravilha! É isso aí. Olha, gente, um policial militar reformado e um homem, um outro homem que se identificava como policial, foram presos durante uma operação essa manhã aqui em Maceió. Eles são acusados de assassinar um empresário próximo do terminal de ônibus do Conjunto Vilagem Campestre, lá no bairro Cidade Universitária. O Watson Correia acompanhou essa história e vai contar pra gente. Na tela do plantão, Watson, qual a motivação? Nas imagens cedidas pela polícia, é possível ver o carro da vítima de cor prata, passando na rua. Do outro lado da via, passam os acusados no veículo branco. Neste outro vídeo, antes do crime, veja que o carro branco entra no condomínio, às 9 horas e 11 minutos do dia 25 de outubro, onde um dos acusados mora. O PM da reserva José Gilberto Cavalcante de Góes. O mesmo carro sai às 9 horas e 23 minutos. Depois que o veículo saiu de lá, foi quando a gente conseguiu pegar a placa e chegar ao outro autor. Saiu de lá do condomínio de José Gilberto, no bairro Benedito Bentes, foi lá pro Pocho Acauã, vigiar a vítima, esperar ela sair. Quando a vítima saía pra ir a uma oficina no vilagem, fazer um pagamento de um conserto, de um carro, foi que ele foi executado, certo? Aí com a placa do carro, a gente chegou ao outro suspeito, Wagner. A polícia não tem dúvidas de Wagner Luiz das Neves Silva, que estava dirigindo o carro no dia do crime, apreendido na operação e conduzido ao pátio da delegacia. Na casa de Wagner, os investigadores apreenderam os certificados aparentemente falsificados, cacitetos, botas e muitos uniformes da polícia militar com o nome de um oficial. Nesta foto, Wagner aparece vestido com o uniforme do pelotão de operações especiais. O Wagner, ele foi ouvido há dois dias aqui, negou envolvimento, inclusive quis atrapalhar o trabalho da polícia, retirando o reboque do carro e colocando um adesivo no vidro traseiro, entendeu? E ele negou envolvimento. E muita gente até pensa que ele realmente é da polícia militar. Então, a gente acredita que ele que estava dirigindo o carro no dia do fato e que José Gilberto, que tenha praticado o homicídio, executado, até porque foram encontrados cápsulas de ponto 40 no local. O crime ocorreu há 13 dias nas proximidades de um terminal de ônibus em Maceió. A vítima, Luciano de Albuquerque, cavalcante de 48 anos de idade, morreu dentro do carro com vários tiros. A delegada da terceira delegacia de homicídios da capital não tem dúvidas na participação de José Gilberto e Wagner das Neves na morte do Luciano de Albuquerque. O motivo do crime seria um terreno avaliado em um milhão de reais, em Rio Largo, onde o acusado queria ficar com a parte do sócio. Um terreno que fica em Rio Largo, na Forene, e o Luciano teria passado uma procuração para ele, para ele resolver a questão da escritura. E quando saísse, porque 50% do terreno era do José Gilberto e 50% era do Luciano. Aí juntaram para poder fazer uma documentação só e, em seguida, lotear. E já estava na iminência de sair a escritura pública. José Gilberto já vinha cobrando 3 mil reais para pagar a escritura pública, inclusive pessoalmente ainda, o trabalho do Luciano. E aí a gente começou a fazer o levantamento da vida de José Gilberto. José Gilberto vai ser interrogado daqui a pouco, para ele poder dar a versão dele e justificar. E a gente ainda vai continuar a inteligência para ver se consegue identificar se tem outra pessoa ainda envolvida, tentar identificar qual foi a arma usada no crime. Portanto, eis aí o Gilberto, policial da reforma, policial da reserva. Esse é policial mesmo, mas está na reserva. O outro, o Wagner, se fazia passar por policial usando, inclusive, diplomas falsificados, uniforme da APM, ou seja, além do assassinato, vai responder também por outros crimes o seu Wagner. Agora são 13 horas mais 3 minutos. É hora de mais uma dica para você. Presta bem atenção. Pessoal, agora eu tenho um recado super importante e vai para os pais, hein? Olha, não improvise o futuro do seu filho, não. Na hora da matrícula, lembre da estrutura e da proposta pedagógica das escolas SESI-SENAI. As matrículas para 2020 começaram e estão voando, viu? Então, se você mora na parte baixa da cidade, tem a Escola SESI-Campona, com turmas a partir do quinto ano fundamental até o terceiro do médio. E na parte alta tem a Escola SESI-SENAI-Benedito Bentes, que oferece o ensino fundamental a partir do sexto ano. E no ensino médio, o aluno também pode cursar uma qualificação profissional ao mesmo tempo. Consulte o valor da mensalidade e do material didático. Eu tenho certeza de que cabe direitinho aí no seu bolso. Então, garanta hoje mesmo a vaga do seu filho na Escola SESI-Campona ou na Escola SESI-SENAI, lá do Benedito Bentes. É só ligar. Agora ligue rápido. 30-28-7374. Corre, não perde tempo. Ligue. 30-21-7374. 30-21-7374. 30-21-7374. Vocês lembram do caso Davi, jovem que desapareceu após a abordagem de militares da Rádio Patrulha em 2014? Os militares são acusados de torturar, matar e ocultar o cadáver do rapaz. Esses policiais não estão presos, mas cumprem medidas cautelares. Mas eles tentaram na Justiça a liberação dessas medidas, mas ontem o STJ negou o pedido. Marcelo Moreno vai explicar para a gente tudo bem direitinho, agora ao vivo. Marcelo, conta para a gente então como é que está essa história. Vamos dar os detalhes aí. Pois é, Lauro, esta foi a quarta vez que a defesa desses quatro policiais militares tentam na Justiça o habeas corpus. Dois desses pedidos foram negados aqui mesmo pelo TJ de Alagoas e, agora mais recente, outros dois e esse mais recente, pelo STJ. Os policiais Vitor Rafael Martins da Silva, Eudesir Gomes de Lima, Carlos Eduardo Ferreira dos Santos e Nayara Silva de Andrade são acusados de participação na tortura, morte e ocultação de cadáver do jovem Davi da Silva. O crime aconteceu em 2014 no bairro do Benedito Bentes, aqui em Maceió. A defesa tentou, entrou com esses quatro pedidos, todos negados. Eles nunca responderam, nunca foram presos, melhor dizendo. Por estes crimes, apenas cumpriam medidas cautelares, como a apresentação perante ao juízo ou então avisaram à Justiça de que eles iriam se afastar da região, da comarca, onde o processo corre. Esse caso, todo mundo aqui em Maceió se recorda, muita gente se recorda, foi um caso de bastante repercussão. Aconteceu no Benedito Bentes, como eu informei. O Davi foi abordado por estes policiais que acreditavam que ele seria um traficante, conhecido como o neguinho da bicicleta. O Davi, ele apresentou nervosismo na hora da abordagem, ele era gago. E os policiais, diante da reação dele, né, de nervosismo, acreditavam que ele poderia se tratar desse traficante, né, desse alvo que eles estavam buscando. E, de acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, há indícios que comprovam a participação desses policiais no sequestro do jovem Davi, diante aí do uso da força praticada por estes policiais. O jovem foi torturado, foi morto e ainda teve o cadáver ocultado. Para o Ministério Público, o rapaz, ele foi levado justamente para longe dos olhares da população, justamente para que estes PMs não fossem identificados. Lauro. Portanto, Marcelo, obrigado pelas informações. Vocês aí, o caso vem desde 2014. Me dê dois minutinhos, eu vou para o intervalo, volto já já com mais Plantão Alagoas, aqui na sua TV Ponta Verde. Vou ficar no cantinho da live, hein, no nosso Facebook. Vou ficar no cantinho da live.